Júlia, deu muito ruim! Hoje é o dia que a gente não pode triscar em nada rosa Porque senão a gente morre aqui no PKCD Só que a gente tá na Páscoa, e na Páscoa tem muita coisa rosa Se viu, me der, me dá um abraço, nós Não, eu não vou te dar um abraço, não Senão eu já vou começar perdendo uma vida E se a gente perder três vidas, a gente vai morrer Ah, a gente morre? A gente morre se a gente perder as três vidas Ah, então eu já sou um zumbi, é Eu não, eu não vou ficar perto da Júlia Ai, 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 vai ser muito difícil Ah, me dá um abraço, só um abracinho Não, eu não quero chegar perto de você, Júlia Sai de perto de mim, eu vou me esconder na torre Ai, ai, ó Tá bom Ô Júlia, vem ver uma coisa aqui na torre Olha que legal Deixa eu ver, pera aí Vem ver, o vidro daqui sumiu, olha Cadê? Olha que doido, tá vendo? Oi, meu querido amigo Não, sai daqui Ai, não, a Júlia não quer me ajudar Ai, nossa, foi quase que ela me pegou Ai, ela tá me pegando Gente, é o seguinte A gente vai começar a ter um desafio Sem a Júlia me atrapalhar, né? Porque se a Júlia me atrapalhar Vai ser mais difícil do que já é Olha o tanto de coisa, Rosa E antes da gente começar E a gente ir lá pro centro Você que tá vendo esse vídeo Tem que deixar um like Se inscrever no canal E ativar o sininho E então, você tá pronta, Júlia? Não! Por que não? Você é a pessoa que mais gosta de rosa Você tem que tá pronta Não, então Mas aí é que eu não tô pronta mesmo Então, galera Deixa o like Mas vai ser muito fácil Pra gente pro centro, sabe por quê? Porque é só ir pelo celular, ó Pronto Cadê? Vem no centro Eu não tô aí Ah, no centro? É, vem Que roupa é essa? Meu Deus Então, tá bom, né? A Júlia tá com a calça jeans Júlia, eu achei que eu nunca ia ver você de calça jeans no PKXD É, tá vendo? Que tristeza, Nóia Tá, ó Pra ficar bem difícil A gente vai começar jogando o Juicy, Júlia Porque no mundo do PKXD Tá cheio de coisas rosas Então, se a gente jogar o Juicy É provável Que foi? A mochila do Juicy é rosa Isso não é rosa, Júlia É roxo Mais ou menos, né? É, mais ou menos É um roxo Porque senão a gente teria perdido a vida Mas não se preocupa Nesse modo que a gente tá Toda vez que a gente transicar alguma coisa que é rosa Vai apitar na tela Então, a gente vai ficar sabendo a hora Ah, então beleza Eu tô pisando só no verde aqui Eu também, eu também Nossa Você viu que tem um granulado? Sim, o granulado é a parte mais difícil de todas Nossa, eu tô com medo Eu tô com medo Mas não tem problema Vamos correndo Já peguei todos os abacaxis, ó A sorte é que a gente pode passar aqui, ó Nossa, Júlia, deu ruim A parte do meio A parte do meio é meio rosa Então a gente tem que pegar a melancia pela parte verde, tá? Toma cuidado pra não passar em cima da parte rosa Tá Nossa, se pegar a parte rosa vai dar ruim Olha, olha por trás Muito bem, muito bem Beleza, beleza, beleza Tá, as frutinhas também Ela é meio amarela e meio rosa Então tem que tomar cuidado também na fruta, tá? Ah, pra mim tá sendo de boa, viu? Ah, pra mim também Tá muito, muito fácil Eu quero ver depois se você vai conseguir Lá na Crazy Run Porque é muito difícil E lá tem muito rosa Você já viu? Nossa, eu já nem tô lembrando mais É, eu lembro Porque eu já vi esse desafio algumas vezes E a gente não repara mais Nossa, a gente não pode nem chegar perto dessa corrida Que a corrida é rosa Ah, eu trisquei sem querer Perdi uma vida Júlia, não bate na máquina do Power Up Porque ela é totalmente rosa E eu trisquei nela sem querer Ai, tu acha que eu não pensei nisso? Ah, mas é que foi sem querer Eu tava escapando do granulado Pra mim faltam só 10 laranjas Eu vou ficar esperando crescer da árvore aqui Pra mim também Agora faltam 5 Eu não sei o que eu vim fazer desse lado aqui, Júlia Agora eu tô preso nessa parte, ó Ui, prontinho Passei pra cá Beleza Agora a gente tem que pegar Terminei Laranjinha, laranjinha Então tu tá sem uma vida, né, Noila? Tô, tô sem uma vida E eu consegui Você já conseguiu? Consegui Nossa, pra mim faltam algumas laranjinhas E eu tô terminando de pegar Tá Consegui também Agora eu tenho que chegar lá no Juicy Sem triscar em nada que seja rosa E eu já perdi uma vida sem querer querendo Passa longe das coisas rosas Porque nesse vídeo, na verdade, eu tô gostando Ficar longe de coisa rosa é a melhor coisa do mundo Sabia, Júlia? Ah, legal Legal Na verdade, é brincadeira, ó Vamos dar um jeito de chegar ali no robôzão agora Porque eu quero ver se na Crazy Run vai ser fácil Ou vai ser difícil pra você E aí, eu quero só ver Ai, meu Deus Meu skate Ô, Júlia, meu skate tá doido Júlia, meu skate tá doido O que que tá acontecendo com o skate? Skatinho Oi Meu, tá Essa foi por pouco Essa foi por pouco Não Ô, Júlia Oi O meu skate me trollou de novo E eu esqueci que não podia pisar no granulado E sair andando como se nada estivesse acontecendo Então você perdeu uma vida Perdi Ai, que noob Eu também perdi uma vida Sabe por quê? Por quê? Porque bem na hora que eu fui entrar de skate Ele bugou E eu pisei no granulado E calma, Júlia Você pisou de novo Ai, mano Verdade Eu ia te avisar Tem rosa aqui na frente Você não viu E agora tamo nós dois com uma vida a cada Ou seja Se nós Ah Perdemos A gente perdeu Não é possível Eu esqueci que era muito rosa Agora a gente tá sem nenhuma vida No caso A gente morreu Não Se a gente perder todas as vidas A gente ia ter a nossa última vida Ah é, Júlia Verdade A gente falou isso O chão é todo rosa É, tem que contar com esses xadrez aí Vamos ignorar Vamos tentar passar Vai Ah Vamos tentar passar Eu vou tentar passar aqui Pela água Porque se for considerar a outra parte Ih, agora é impossível Olha Por quê? Já era Agora já era Por quê? Nossa Ah, não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Só se a gente for pela parte azul assim Ah, já errei Já errei É muito difícil acertar Só a partezinha azul Meu Deus do céu Que desafio difícil Ai, ai, ai Mas vamos tentar chegar até o final mesmo assim, né? É, vamos, vamos Vou chegar no final da corrida Ó Aqui pelo menos não tem nada, nada rosa Então eu vou conseguir chegar lá no final Aqui tem rosa Eu já perdi mais uma vida Eu acho que esse vídeo aqui A gente tinha que ser um gato E ter pelo menos sete vidas Pra gente conseguir vencer, sabia? Eu odiei Você não gostou de ficar assim Triscar em cores rosa? Não Nossa Eu gostei Mas eu não consegui Então na verdade Eu acho que eu não gostei muito Então pessoal Eu espero que muito Que vocês tenham gostado Eu sei Desse vídeo Botei minha roupa de volta Nossa, finalmente A Julinha voltou ao normal Se vocês gostaram Não esquece de comentar Aí embaixo Outras coisas Pra gente fazer esse desafio Eu achava que as cores Tipo azul, verde Que tem muito lá fora Iam ser mais difíceis Mas não A cor rosa Foi a mais difícil Até hoje Se você não viu ainda Tem uma playlist no canal Cheio de vídeos Que a gente não pode Descargar nas cores Desse desafio Beleza? Então comenta aí embaixo Outra coisa que você quer ver a gente Fazer no desafio E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau